Agora pela manhã, duas pessoas foram presas acusadas de um furto à residência lá no Jardim Coliseu. Os dois homens foram presos quando tentavam furtar uma residência no Jardim Coliseu. Eles estavam com um alicate de pressão. O Tiago Luiz Costa, de 20 anos, e o David de Oliveira, de 23. Eles foram pegos em flagrantes graças ao alerta que os vizinhos deram à polícia. Soldado Jefferson, vocês pegaram eles ali já entrando na residência? É, foi passado através da central que estava havendo um arrombamento em andamento. E como nós estávamos próximo à localidade ali, deslocamos rapidamente. E chegando na frente da residência, havia dois elementos no interior da residência. Sendo que uma diarista que faz faxina na residência lá, informou que eles não eram moradores da residência. Aí foi dado voz de abordagem, foi verificada a residência, as portas já estavam arrombadas. E antes da chegada da viatura aí, um veículo Renault saiu do local aí, que provavelmente ia carregar os objetos que eles iam levar da residência. Não tinha participação de mais gente? Isso, tinha um ou outro elemento que estava dando coberturas para ele com um carro na frente. E na hora que essa senhora chegou para fazer a faxina na casa aí, eles avisou os elementos que estavam saindo da residência, mas foi interceptado pela nossa Rotam. Os dois já têm passagens pela polícia? Um deles já tem passagem pelo artigo 155, que é furto. Provavelmente deve ser arrombamento de residência aí. Aproveita da ausência dos moradores aí e fazem o arrombamento, causando vários danos à pessoa. Os dois foram pegos ali em flagrante, estavam usando essa ferramenta, um alicate de pressão. Tem bastante habilidade, podiam estar utilizando isso para alguma coisa positiva. É positivo, eles têm bastante habilidade, mas não têm muita inteligência, né? Porque eles estavam arrombando essa residência na frente de um condomínio residencial de prédios aí. Onde, na realidade, tem vários moradores e um dos moradores avistou eles aí e ligou o 190 aí, denunciando, e foram surpreendidos pela Rotam. Tiago, vocês escolheram essa residência ali, como é que foi? Chegaram lá, estavam vocês dois em formação, que tinha um veículo que estava aguardando vocês. Tem mais gente aí na parada? David, quem é que escolheu essa casa aí para fazer o furto? Os policiais chegaram ali, vocês estavam já praticamente dentro da residência. Só que não conseguiram fazer o furto porque os policiais chegaram antes, é isso? Eles acertam, hein? Já estão lá bem tranquilos. Ah, vamos fazer uma limpa, hein? Vamos fazer uma limpa na casa. De repente só houve aquele barulho de pé, né? Os policiais correndo com armas em punho, perderam. Imagina só o susto desses ladrões, cara. Imagina o susto, o desespero, graças à intervenção e agilidade do pessoal da Rotam, da 4ª Companhia Independente, também do morador, que percebeu a ação dos criminosos e ligou para a polícia. Legal, legal. Assim tem que funcionar, né? É a sociedade unida em prol da segurança na cidade de Londrina.